Eu me atiro ao ar, navego macaninho a terra Jogo a semente mesmo que não vá brotar Busco encontrar, tento acertar, não fujo a guerra Gente que sente e se conhece no olhar Tentei voltar para viver nos braços dela Mas a loucura não deixou ela me olhar Levo meu barco pra portar em outras terras Sinto mais fundo ao velejar em alto mar Âncora solta, o vento sopra as minhas velas Sem ter destino tenho só pra me guiar Além da lua e das estrelas no horizonte Nasço do dia nas retinas do sonhar Eu me atiro ao ar, navego macaninho a terra Jogo a semente mesmo que não vá brotar Busco encontrar, tento acertar, não fujo a guerra Gente que sente e se conhece no olhar Andei partindo o coração em mil pedaços Foi bem difícil me encontrar pra me juntar A agonia tomou conta dos espaços Melancolia foi servida no jantar Vivo na noite que permeia os meus instintos Conviro o tinto que o meu peito faz jogar Aguento a noite que encendeia a minha pele Quando espelho que o chicote fez sangrar Eu me atiro ao ar, navego macaninho a terra Jogo a semente mesmo que não vá brotar Busco encontrar, tento acertar, não fujo a guerra Gente que sente e se conhece no olhar Vivo na noite que permeia os meus instintos Conviro o tinto que o meu peito faz jorrar Aguento a noite que encendeia a minha pele Quando espelho que o chicote fez sangrar Eu me atiro ao ar, navego macaninho a terra Jogo a semente mesmo que não vá brotar Busco encontrar, tento acertar, não fujo a guerra Gente que sente e se conhece no olhar Eu me atiro ao ar, navego macaninho a terra Jogo a semente mesmo que não vá brotar Busco encontrar, tento acertar, não fujo a guerra Gente que sente e se conhece no olhar E aí E aí